Música Boa noite a todos Prazer tê-los aqui Pra gente conversar sobre o milênio Então alguns esclarecimentos Pastor Cleito já adiantou algumas coisas Mas um ponto importante pra gente entender aqui É que isso vai ser mais uma conversa sobre o milênio O nosso objetivo é fazer com que Cada representante de uma perspectiva Esclareça pra nós realmente Pra que venhamos a entender O que realmente é ser um pós-milenista Um amilenista ou um pré-milenista Que aí certamente É interessante saber Que cada perspectiva aqui Não é monolítica Ou seja, certamente pode ter um amilenista Sentado aí Que vai discordar do reverendo Augusto de Codemos Em algum momento Como também do reverendo Gaspar em algum momento Mesmo compactuando da visão amilenista Talvez em alguns detalhes A exegese de algum texto Eles vão discordar Então não há uma perspectiva monolítica Assim também um pós-milenista Pode discordar do Felipe Com respeito ao papel da lei Uma série de coisas Que não fecham O pré-milenismo Repressado aqui pelo Neto Por exemplo Tem escolas dispensacionalistas Outro pré-milenista histórico Então nenhuma dessas visões aqui Na verdade é monolítica Eu não posso Muitas vezes não posso dizer Todo amilenista pensa assim Então é bom a gente estar aqui Para sentar E esclarecer E ouvir Cada um deles Ok? Nós demos um tempo Para eles Para estabelecido Para cada resposta Como O pré-milenismo Só está repressado por um agora E o pós também A gente deu um tempo maior Para eles Para que eles pudessem ter mais tempo Uma vez que o amilenismo Vai ter aí Já saiu na frente Com dois aí Falando Ok? Então nessa primeira São oito rodadas Eu vou fazer perguntas a eles E na última parte Eles estariam fazendo perguntas Uns aos outros E o objetivo também é esse É de esclarecimento O que você quer dizer com isso E aí vai Muito bem A primeira parte aqui Eu queria já falar um pouco Sobre definição Quando nós tratamos Do reino milenar Um tópico importante É a palavra reino Existem passagens Que declaram Que Deus é o rei eterno Ele já é rei Ele reina sobre sua terra Em outro sentido Em outros momentos Parece que o reino é futuro Então a primeira pergunta Que eu queria fazer Para cada um deles Começar com o Felipe Que eu coloquei aqui na ordem Felipe, começa definindo Primeiro a tua visão O que é ser um pós-milenista E a sua visão de reino E como sua perspectiva É diferente das outras Ok? Ser um pós-milenista Como o nome deixa claro É crer que Jesus Voltará após o milênio Isso colocaria o milenista Junto comigo Ele também crê Que o Jesus volta Após o milênio Mas nós veremos a diferença Entre ser um pós E uma milenista Após eu Mencionar algumas O que é a visão pós-milenista Acerca do reino de Deus Para o pós-milenista O reino de Deus Não é uma realidade Futura É uma realidade Presente Que Jesus inaugurou No primeiro século Mediante a sua pregação A pregação do evangelho E mediante a sua obra Redentora Jesus deixou bem claro Que os seus milagres Comprovavam que O reino de Deus Tinha chegado O reino de Deus Está entre nós Então Diferentemente Do pré-milenismo O pós-milenismo Afirma sim Que o reino de Deus Já foi inaugurado E que ele perdura Durante toda a idade Toda a era da igreja Mas não somente isso A despeito de certas Distorções O pós-milenismo Não afirma que o reino De Deus é político Ou corpóreo Antes é um reino espiritual Um reino redentor É claro que ele possui Implicações para a vida Política Para a vida familiar Jesus mesmo aguardava isso Quando nos alertou Para sermos sal E luz desse mundo Então Embora o reino Não seja político Ele tem implicações Políticas Econômicas Aqueles que vivem Nesse reino Esse reino Que acontece aqui na terra Eles devem viver De maneira diferente E além disso O reino de Deus Na concepção pós-milenista É um reino Que se estende Ao longo da história Não é um reino Destinado A se arrefecer A diminuir A medida Que o tempo Do fim se aproxima Eu acho que nós Vemos um ponto De discordância Entre pós-milenistas E amilenistas Por um lado Pós-milenista E amilenista Diz não O reino já começou Ele não é futuro E isso nos distingue Dos pré-milenistas Mas por outro lado O pós-milenista Diz que o reino De Deus Tende a crescer À medida que A história se desenrola E o amilenista Não crê nessa promessa De progresso No reino Então eu acho Que basicamente Seriam essas As duas definições Básicas Entre essas três Posições Eu poderia enumerar Várias outras Mas como O nosso moderador Já colocou Nem tudo É intrínseco Ao pós-milenismo Alguém pode Apresentar Várias concepções E alguns textos Diferentes de mim Mas a doutrina Básica Do pós-milenismo É que o reino De Deus Já começou E ele tende A crescer À medida que o evangelho É pregado Às todas as nações Ok Parece que você estava Com o relógio aí Porque deu tudo certo Aqui Outra pergunta É a distinção Entre os pós-milenistas Existe distinção Entre eles Você poderia listar Em umas duas Ou três distinções Algumas distinções Elas perduram Mas Digamos que Aquilo que era majoritário Tornou-se minoritário Por exemplo Na época dos puritanos Onde a vasta maioria Dos teólogos Dos pastores Eram pós-milenistas Eles acreditavam Além de acreditar Numa conversão futura De Israel Como uma nação O povo judeu Com base em Romanos 11 Os puritanos acreditavam Nessa promessa De um retorno É Do retorno Não De os judeus Abraçarem a fé cristã Mas juntamente Com essa crença Da nação De Israel Abraçar o evangelho Eles acreditavam Que havia uma promessa Dos judeus Retornarem A sua nação Retornarem A Israel Hoje A maioria dos pós-milenistas Continua afirmando Que existe sim Uma promessa De conversão Em massa Embora não todos Individualmente Mas uma conversão Em massa Da nação de Israel Com base em Romanos 11 Mas poucos pós-milenistas Hoje diriam Que existe essa promessa De retorno A Israel Existem algumas exceções Por exemplo Ian Moore Um famoso teólogo Famoso aqui no Brasil Ele é biólogo Do Dr. Lloyd Jones Arthur Pink E de tantos outros Um batista reformado Ele crê Que não somente A conversão Dos judeus É prometida Mas também Um retorno A nação Mas isso não é Algo majoritário Hoje Entre os pós-milenistas Talvez uma decisão Mais Mais importante Seria na definição De milênio Na época dos puritanos O milênio Era entendido Como uma era futura Uma era na qual Nós entraríamos Quase imperceptivelmente E esse milênio Seria marcado Por um avanço Do evangelho Sem declínios Declínios Que nós conhecemos Na história do cristianismo Então o evangelho Progrederia Sem retrocesso E eles A maioria desses puritanos Acreditava que esse milênio Que era futuro Era de mil anos literais E por crer que era literal Obviamente eles colocavam no futuro Isso era em 1500 1600 Hoje A vasta maioria dos pós-milenistas Entendem os mil anos O milênio Como algo Não somente presente Ele começou No primeiro século Com a obra de Cristo Mas também Como Não literal Uma cifra simbólica Mil anos Não são mil anos literais Jesus Reinará durante um milênio Mas esse milênio Com certeza Durará mais de mil anos Pois Ele já vem reinando Por mais de dois mil anos Talvez essas Essas duas diferenças Sejam as mais importantes Mas eu volto ao meu primeiro ponto Que elas Não somente Existem diferenças Entre outras Outras posições Algumas pessoas Gostam de criticar O pós-milenismo Ah, vocês São muito divergentes Entre si Não somente Existe divergência Entre a milenista E pré-milenista Ou seja Nós temos essa falha Em comum Mas também Essas diferenças Não são fundamentais Para o pós-milenismo Pois a crença básica Do pós-milenismo Volto a dizer É que o evangelho Progredirá À medida que ele é pregado No poder do Espírito Santo Às todas as nações Em cumprimento À grande comissão Ok Muito obrigado Gaspar Então Chegou a sua vez De definir para a gente O que seria A perspectiva milenista E também Junto com essa definição Da visão milenista O pastor reverendo Poderia também Nos esclarecer Como ela se distingue Das outras perspectivas Ok Bom Eu gostaria de primeiro Tecer algumas considerações Não é Acerca do Antes de fazer Essa minha definição Como colocado No começo É possível Que nós tenhamos Algumas divergências Mesmo entre Os amilenistas Aqui presentes Mas alguns pontos Em comum É que Nós acreditamos Certamente Que o reino de Deus Era central Na pregação Do Senhor Jesus Cristo Não há como negar isto Mas no exame Dessa pregação Nós vamos chegar A algumas Levantam alguns Questionamentos Cristo não chegou Anunciando o reino De Deus Definindo este reino Parece que A comunidade No primeiro século Estava ciente Do que seria Esse reino Então a erudição Os estudiosos Estão certos Disso De que O reino de Deus É central Na pregação De Jesus Cristo O que eles divergem O que eles têm De diferença É que eles Estão Discutindo Os aspectos Desse reino Alguns acreditam Que ele tem apenas Um aspecto ético A tradição Liberal Admite isso Que é apenas Um aspecto ético E nada mais Do que uma realização Humana Outros De tradição Mais conservadora Acredito que É um aspecto Já presente Onde Cristo reina Sobre o seu Povo Essas Divergências São os aspectos Temporais Do reino Mas É curioso Que A mentalidade Que tem imperado Majoritariamente É o aspecto Apocalítico Desse reino Isso não parece Também ser um Consenso E especialmente Entre os Amelianistas Não se pensa Nesse modo Do reino Com um aspecto Apocalíptico Nesses dois casos Nós temos Dois pontos No primeiro O reino É apenas Uma realidade Idealística Ou melhor Dizendo Uma realidade Presente Mas ética No segundo caso Ele é Somente futurista Eu creio Que a visão Amelianista Ela Ela se situa Entre Um aspecto Preterista O reino Já é presente Já está presente Inaugurado com Cristo E um aspecto Futurista Mas ele ainda não está Plenamente Plenamente presente Então É dito Mais recentemente Que o reino De Deus Na verdade Nos ensinos de Cristo Possuem esses dois aspectos Um aspecto presente E um aspecto Futuro Ele ao mesmo tempo Presente e futuro Então como um alienista Ele vai defender Pelo menos Mais consensual Que o reino de Deus É presente E futuro Inaugurado com Cristo Declarado com Cristo Mas ainda não Implantado Definitivamente Eu penso então Que a minha visão De reino É mais uma escatologia A quem usa o termo Escatologia realizada Eu não sou muito fã Desse termo Porque ela implica Mais em preterismo Eu digo escatologia Em realização Algo que está ainda Em desenvolvimento E por isso mesmo Quando trato Do aspecto Do reino Ela vai diferir Do aspecto Somente preterista Ou do aspecto Futurista Quando você pede Então para eu definir O que é reino Eu tomo no sentido Primeiro vetero testamentário Onde ele apresenta-se Em dois pontos Deus é rei Apresentado na criação E ele é rei Sobre o seu povo Esses dois Tópicos Eu vou discutir Mais adiante Quando for perguntado Sobre O conceito O texto fundamental Para isso Então eu tomo O reino Nesses dois termos Primeiro Deus é rei Sobre tudo Sobre todas as coisas Os salmos São categóricos Nesses pontos Salmos 145 Salmos 145 113 Onde o Senhor Reina sobre todos E é curioso Que a Septuaginta Utiliza o termo Articulado Para definir Esse reino Ela não é Indefinido E o outro É o domínio De Deus Sobre o seu povo Então eu creio Que como Amelianista O reino está presente Mas ele também É futuro Deus é rei Absoluto Sobre toda a criação Mas ele é rei Também Sobre o seu povo Então a visão Amelianista Estaria mais Nesse ponto Muito bem Reverendo Augusto Se o senhor quiser Acrescentar Alguma coisa Sobre a visão Amelianista O senhor Fica à vontade E se o senhor Querer também Mostrar As divergências Entre os amelianistas Também Ok Muito obrigado Romulo Em primeiro lugar Boa noite A todos vocês Boa noite Quero saudar Meus colegas Aqui de debate Dizer do privilégio De estar aqui Com vocês Participando Dessa noite Tão interessante É verdade Nós cremos Nas coisas principais Retorno do senhor Jesus Cremos no milênio Cremos na ressurreição Dos mortos No juízo final Cremos até No encontro Com Jesus Nos ares A grande questão É a sequência Em que isso acontece E a natureza De algumas dessas De alguns desses eventos Mas nós todos Cremos nesses pontos Fundamentais Da escatologia Tem até uma piada Que diz assim Que estava Assim Nós estávamos discutindo O pós O pré E o amilenista Discutindo a respeito De escatologia De repente Jesus voltou Todos subiram com ele Um dizendo para o outro Ele não te diz Que ia ser assim Então Agora respondendo A sua pergunta A posição amilenista Em primeiro lugar Esse nome é infeliz Porque ele foi Na verdade Não foi um nome Que os amilenistas Escolheram para eles Isso aí foi colocado Pejorativamente Pelos pré-milenistas Para dizer assim Esse pessoal Não crê no milênio Nós não cremos No milênio Literal De mil anos De mil anos Sobre a terra Mas cremos No milênio De que Cristo Reina E esse reino É de natureza espiritual E nesse ponto Nós estamos Com os pós-milenistas Que esse reino Começou Com os fatos Redentivos Acontecidos em Cristo Jesus A partir da sua pregação Morte e ressurreição E o dia de Pentecostes Particularmente Então o reino Começa E a igreja E o tempo da igreja É o tempo do reino De Cristo Jesus Dentro Esse reino Ele será encerrado Com a vinda Do Senhor Jesus Quando acontecerá Simultaneamente A sua vinda A ressurreição Dos mortos O julgamento final E a entrada Do novo céu E da nova terra Ou a nova era O estado eterno Como quiser Dizer O ponto é que Na visão amilenista Não há lugar Para um reino Literal De mil anos Sobre a terra Um reino De natureza judaica Alguns acham Que sim ou não Com Cristo Reinando em Israel Reinando a partir De Jerusalém Sobre todas as nações O amilenista Crê que Satanás Foi amarrado Pela obra De Cristo Jesus Esse amarramento Nós vamos discutir Mais adiante Ele não é Não significa Inércia de Satanás Mas a sua inabilidade De enganar as nações Como ele fazia antes E outros detalhes Serão verificados A diferença Que existe Dentro dos amilenistas É mais com relação A interpretação Do sermão profético De Jesus Em Marcos 13 O livro de Daniel E alguns aspectos Do livro de Apocalipse Os que acham Aos que entendem Que muitas das profecias Ou figuras Encontradas Nesses três livros Se cumpriram Completamente Com a destruição De Jerusalém No ano 70 O anticristo Seria uma referência Primeiro A antíoco Epifânio Seria alguma coisa Que aconteceu Portanto Antes de Cristo Ou o próprio Império Romano Se levantando Contra Cristo Completamente derrotado Contra Cristo E que a grande tribulação E as coisas relacionadas Estariam A ela Estariam Cumpridas Com a destruição De Jerusalém Portanto Não resta muita coisa Para ser cumprida A não ser a própria Vinda de Jesus Cristo Essa é a posição preterista Que Nesse ponto Os amilenistas Preteristas Se aproximam muito Dos pós-milenistas Há uma posição amilenista Chamada historicista Que diz Que uma parte Destas profecias Se cumpriu Com a destruição De Jerusalém E um pouco antes Da vinda de Cristo Mais ou menos 250 anos Mas que Há outros eventos Em andamento Na história A realização Daqueles sinais Que Jesus falou No seu sermão escatológico As taças E livros abertos E abertura de selos E trombetas Que acontecem No livro de Apocalipse Indicam Eventos acontecendo Através da história Que são O resultado Daquilo Que foi profetizado E dentro Dessa perspectiva Historicista O surgimento Do anticristo E a grande Tribulação Ainda são futuros Mas Boa parte Das profecias Já se cumpriram Não há mais nada A ser cumprido Com relação a Israel A não ser A conversão Dos judeus E nesse ponto Os amilenistas Historicistas Chegam perto Dos pós-milenistas Que acreditam Na conversão De Israel Eu acho Que essas São as principais Diferenças Quanto ao tempo Em que Apocalipse Daniel E os sermões Escatológicos Se cumpriram Ok Obrigado Pastor Pastor Antônio Neto Você pode dizer Definir Reino A sua Perspectiva E A variação Dentro do Premilenismo Ok Queria começar Dando boa noite Os meus irmãos E Explicar Só uma palavrinha De introdução Aqui Explicar o tamanho Da minha tarefa Nessa noite Primeiro Eu estou me sentindo Igual a seleção brasileira No final do jogo Da Colômbia Que perdeu o craque Do time Na última hora Então Infelizmente Isso Pastor Roque É o craque Dos premilenistas E Se machucou E também Irmãos Agora eu estou Pastoreando uma igreja Em passo fundo E eu estava ensinando Sobre o premilenismo Na igreja E uma irmã Da igreja Usou aquele Que eu acho Que é um dos argumentos Mais fortes Para o amilenismo Ela Eu ensinando E ela me disse Mas pastor O Augusto Nicodemus É a milenista Aí eu Aí eu disse Irmã É Então Então irmãos Vocês podem Querer entender O tamanho Da minha Da minha tarefa Nessa noite Né Mas enfim Então E também expressar aqui O meu respeito Pelos irmãos Estava conversando Com o irmão Felipe Aqui mais cedo Dizendo como o ministério Dele foi bastante Influente na minha vida Graças a Deus Mas enfim A resposta Eu acho legal Começar esse diálogo Tratando da questão Do reino Tanto porque O texto de Apocalipse Ele lida com a questão Do reino Então João Ele pressupõe Que você já tem Uma perspectiva Do reino ali Como também Como também Me dá oportunidade De corrigir Alguns mal Entendidos Que geralmente São expressados A respeito Da posição Que eu defendo Então a gente Já teve aqui Duas apresentações A respeito Do reino E eu gostaria De acrescentar Uma terceira Perspectiva do reino Da qual eu Difiro Que é a perspectiva Do dispensacionalismo Tradicional O que é o dispensacionalismo Tradicional Ele pensa Que o reino Ele foi trazido Por Jesus Oferecido Aos judeus Visto que os judeus Rejeitaram A oferta De Jesus Jesus adiou O reino Para o futuro E começou Uma era Que é um parênteses No plano de Deus Inclusive Com a distinção Entre dois povos De Deus Israel E a igreja A posição Que eu defendo É a posição Dispensacionalista A minha posição É a posição Do pré-milenismo Dispensacionalista Mas ela difere Desse tipo De dispensacionalismo O termo Que tem sido Utilizado Para essa posição Que eu defendo Hoje É o pré-milenismo Dispensacionalista Progressivo Ok Então qual é a perspectiva Do reino Do dispensacionalismo Progressivo Fiquei bem feliz Que nisso A gente vai ter Muitas coisas Em comum A perspectiva É que o senhor Jesus E os seus apóstolos Eles mantiveram A expectativa Do antigo testamento Então quando Jesus Veio O livro de Mateus Nos diz Que ele começou A sua pregação Dizendo Arrependei-vos Porque é chegado O reino De Deus E ele não Tratou De explicar Então como O irmão Gaspar Deixou claro Ele pressupunha Uma compreensão Das pessoas E essa compreensão Vem exatamente Do antigo testamento E quando você vai Para o antigo testamento Especialmente O livro de Isaías Trata muito disso O que você percebe É que o reino De Deus O reino Que o Messias Traria Seria uma substituição Da ordem presente Onde Ele seria estendido Por toda a terra Ele traria Salvação Para os judeus A restauração Dos judeus E a salvação Para os gentios E ele haveria De ter Ele contém Uma série De promessas Tanto espirituais Quanto políticas Destinadas A nação De Israel Então É nisso Nós estamos Muito em acordo Que Jesus Manteve a perspectiva Do antigo testamento Também Fiquei feliz De perceber aqui Que nós também Concordamos Especialmente No discurso Aqui do Irmão Gaspar Que quando O Senhor Jesus Cristo Veio A novidade Que ele trouxe É que o reino Ele chegaria Naquilo que os teólogos Têm chamado De um esquema Do já E ainda não Isso é especialmente Visto nas parábolas Do reino Em Mateus Capítulo 13 Quando o Senhor Jesus Cristo Diz Que o reino Já foi plantado Que o reino Já iniciou Mas ele Mas ele aguarda A vinda Do juízo Do julgamento Final Da sua vinda Ao dia Do Senhor Para que ele Venha a se cumprir De maneira plena Então Diferentemente Dos antigos Dispensacionalistas O dispensacionalismo Progressivo Entende que Jesus Sim Já inaugurou O reino Ele não adiou O reino Na verdade Ele trouxe O reino Do futuro Para o meio Da história Agora Diferentemente De Talvez aqui A gente teria que Conversar um pouquinho Mais para eu entender Das demais posições O dispensacionalismo Progressivo Também entende Que Depois da vinda Do Senhor Jesus Cristo Haverá o cumprimento Pleno Das promessas Do antigo Testamento Não só a respeito Dos gentios Mas especialmente A respeito Dos judeus Uma restauração Futura Dos judeus Então a posição Que eu Atualmente Defendo E pretendo Expor Essa noite É Que O reino De Deus Ele foi trazido Por Jesus No meio Da história E ele será Cumprido Plenamente No futuro Trazendo Então Um reino Universal Mas cumprindo As promessas Que foram feitas A nação De Israel Beleza Como estourou Aqui o tempo A gente vai passar Já para Felipe Aqui Então quais São os textos Felipe Fundamentais Ou um conceito Fundamental Para o pós-milenismo Nós acreditamos Na nossa hermineute Acreditamos Que a bíblia Interpreta a bíblia E disso Decorre Outro princípio Que é Que eu tenho Que ter Aqueles textos Mais fundamentais Para embasar Existe um texto Assim Que caso Você venha Compreendê-lo De forma Diferente A sua perspectiva Vai ser abalada De alguma maneira Ou um conceito Teológico Que ainda é obrigado A ter um texto Pode ter um conceito Que está ali Contido Nas escrituras Eu creio Que o conceito Fundamental Para o pós-milenismo É a ideia Da expansão Realmente Do reino E esse é um conceito Creio eu Presente em diversos textos Não apenas um Por exemplo Nas parábolas De Jesus Acerca do reino Não somente Quando ele fala Acerca do Do fermento Mas quando ele fala Também sobre a semente Da mostarda É algo pequeno Mas que enche No meu caso No caso Enche toda a terra Jesus fala assim Outra parábola Lês Dizendo O reino dos céus É semelhante A um grão De mostarda Que um homem Tomou e plantou No seu campo O qual é Na verdade A menor De todas as sementes E crescida É maior Do que todas As hortaliças E se faz árvore De modo que As árvores do céu Venham a ninhar-se Nos seus ramos Então de fato O começo Do reino de Deus No primeiro século Foi algo minúsculo São poucos homens Alguns letrados Pregando o evangelho E no conceito Pós-milenismo Existe aqui Uma promessa De que essa semente De mostarda Que é o evangelho Haverá de ocupar Todo mundo E logo em seguida Jesus fala Seca do fermento Diz-lhes outra parábola O reino dos céus É semelhante Ao fermento Que uma mulher Tomou E escondeu Em três medidas De farinha Até ficar tudo Levedado Algumas pessoas Às vezes Entendem fermento Como algo ruim Mas Jesus aqui Compara o fermento Ao reino de Deus E assim como o fermento Faz levedar a massa O reino de Deus Há também de crescer De ser levedado À medida que o tempo passa Existem outras passagens Também Acho que uma passagem Fundamental É 1 Coríntios 15 Paulo deixa bem claro A ordem dos fatos E então virá o fim Quando ele entregar o reino Ao Deus e Pai Quando houver destruído Todo o principado Bem como toda potestade E poder Porque convém Que ele reine Até que haja posto Todos os inimigos Debaixo dos pés O último inimigo A ser destruído É a morte Veja Eu já disse aqui E meus irmãos Amirenistas concordam Que Jesus já está reinando E Paulo está dizendo Que Jesus tem que reinar Até que todos os seus inimigos Sejam derrotados E Paulo diz Que o último inimigo A ser derrotado É o que? É a morte E quando é que a morte Vai ser derrotada? Na segunda vinda de Cristo Então todos os outros inimigos Devem ser derrotados Antes da segunda vinda É o que Deus fala No Salmo 110 Que é o salmo mais citado No Novo Testamento Assenta-te Assenta-te À minha direita Até que eu coloque Todos os inimigos Por debaixo dos seus pés Então a ideia Do progresso do reino De que Jesus reinará Enquanto os seus inimigos São conquistados Na história É um conceito fundamental Para o pós-milenismo E a última passagem Que eu queria ler aqui No Novo Testamento É Hebreus 10 Do 12 ao 13 Paulo diz o seguinte Jesus porém Jesus porém Tendo oferecido Para sempre O único sacrifício Pelos pecados Assentou-se À destra de Deus Aguardando Daí em diante Até que os seus inimigos Sejam postos Por estradas Dos seus pés A mesma ideia Que Paulo fala Em 1 Coríntios 15 E eu esqueci de mencionar Mas em 1 Coríntios 15 O que que Paulo diz? Que Jesus vai entregar O reino ao Pai Eu não creio Que Jesus vai entregar Um reino Não subjugado Ao Pai O reino Que ele vai entregar Que está aqui Na terra Acontecendo aqui Espiritualmente Por meio da sua igreja É um reino conquistado Pelo poder Pela palavra de Cristo Ok Reverendo Gaspar Um texto assim Importante Porque a gente vai chegar Na parte de Apocalipse Né Porque eu tenho percebido Que todo mundo acredita Que o reino Já é uma realidade E parece que a grande distinção Vai ser Dar um nome Para esse reino E parece que O nome milênio Não é um nome Que alguns Alguns diriam Que isso não é o milênio Outros diriam Que já é o milênio E vai Mas daqui a pouco A gente chega em Apocalipse Por enquanto Qual seria o texto Reverendo? Antes de falar sobre o texto Eu gostaria de falar Sobre um conceito Certo Mais uma vez Eu creio que possa haver Diferença entre os amilenistas Porque eu tomo Como dois conceitos Fundamentais Para o amilenismo Dois temas No antigo testamento Criação e templo Templo Quando nós chegarmos No novo testamento Não há por que discutir Que Como diz o apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 1 Versos 21 e diante Que Cristo é De fato Cabeça da sua igreja E que esse templo Diz o apóstolo Pedro Na sua Primeira carta No capítulo 2 Que esse povo É de fato O reino De Cristo Vós sois Uma nação Real Mas esses dois conceitos São derivados Primeiramente De Gênesis De 1 a 3 Eu entendo que Esses três primeiros capítulos São fundamentais Para uma mentalidade Acerca do reino É curioso que Nós temos Sempre a ideia De criação Em Gênesis Mas poucas vezes Temos a ideia De consumação Mas em Gênesis 1 Capítulo 1 Até o capítulo 2 Versículo 4 Nós encontramos Um conceito Bem estabelecido De criação E consumação Esse conceito É refletido No Novo Testamento No Antigo Testamento E no Novo Testamento Especificamente Pelo termo Que aparece No texto De Gênesis 2 4 Que o Senhor Descansou E assim Todos Como diz o escritor Os hebreus Interpretando A entrada na terra Como descanso E todos aqueles Que estão no Senhor Como descanso Esse reino Portanto seria Uma espécie De entrada Para o descanso Então eu creio Que o conceito De criação É fundamental Para uma mentalidade Acerca do reino É na criação Que nós encontramos O Senhor A realeza De Deus Sendo expressa É na criação Que nós encontramos O domínio De Deus Sendo expresso E é na criação Que Deus estabelece A relação com o povo A criação De Adão e Eva Essa criação Reflete de fato A glória de Cristo No sentido De que eles eram Sacerdote Profeta e rei Como Cristo É sacerdote Profeta e rei Então esse conceito Pouco explorado Tem sido Em anos recentes Um pouco mais estudado Associado a um outro conceito O conceito De templo Estudiosos mais recentes Admitem que O conceito De criação É definido No conceito De templo Uma vez que houve O processo de queda É no templo Que era um reflexo Do Éden Em que Deus Encontra o seu povo E mostra a sua realeza A este povo Como de fato Deus governaria E reinaria Sobre o seu povo E como ele subjulgaria Os seus inimigos Quando nós vamos Para o novo testamento Não me parece Que esses conceitos Sejam estranhos Especificamente Quando aplicado Cristo e sua igreja E especificamente Quando nessas passagens Que o Felipe Sabino Apresentou De que Cristo De fato Subjiguará Os seus inimigos Então eu Tomo esses Os três primeiros Capítulos de Gênesis Especificamente Os dois primeiros Claro Como expressão Fundamental Como conceito Fundamental Como texto Fundamental Para uma concepção De reino Esses textos São refletidos De Deus Como soberano Criador Como reino Absoluto No profeta Isaías Especificamente Nos capítulos 40 ao 45 Onde Deus É manifesto Como o Senhor Absoluto Sobre todas as nações E os salmos Não apenas Os salmos reais Mas por exemplo O salmo 114 Onde não apenas Fala sobre a providência De Deus Mas fala sobre O seu reinado O salmo 145 Versículo 11 e 13 Onde diz Que o reino Que o Senhor Domina absolutamente Sobre tudo E ele é rei Sobre o seu povo Então os dois conceitos Seriam esse Templo Criação e templo O que seria Um reflexo Da nova criação E de Cristo E sua igreja E Gênesis de 1 Ao 2 4 Como refletido Em outras passagens Neotestamentárias Ok Muito obrigado Reverendo Augusto Pode acrescentar Sim O que já foi dito Eu diria o seguinte A razão A fundamentação Bíblica Para os que acreditam Que o reino Já foi inaugurado Em Cristo Jesus Que ele reina Mas que esse Mas que o mundo Não será Convertido Totalmente Nem a igreja Verá de se espalhar Pelo mundo todo Antes da vinda Do Senhor Jesus Cristo São as próprias parábolas Também Porque o Senhor Jesus Contou parábolas Como o do joio E do trigo Dizendo que ambos Crescem igualmente Até o dia da colheta E da mesma forma A parábola Da rede dos peixes Que colhe ao mesmo tempo Podres e bons O sermão escatológico De Jesus Narra o que a gente chama Da grande tribulação Que embora se refira Primariamente A destruição de Jerusalém Que já aconteceu Tem elementos que apontam Para uma era futura Tipo assim Nunca houve sofrimento Igual A aqueles Naqueles dias Ora nós sabemos Que foi um grande sofrimento A destruição de Jerusalém Mas o holocausto Foi maior O holocausto dos judeus Foi muito maior Em intensidade Em número de pessoas E nos dois relatos Do sermão escatológico Nós temos Jesus dizendo Ele fala da grande tribulação Que se o Senhor Não tivesse abreviado Aqueles dias Ele diz assim Mas naqueles dias Após a referida tribulação O sol escurecerá A lua não dará Só claridade E aí ele descreve Aqueles fenômenos Escatológicos Fenomenológicos E diz então Verão o filho do homem Vir nas nuvens Com grande poder e glória Então em ambos os sermões Quer dizer Em todos os relatos Lucas menos Mas no relato de Mateus E de Marcos Dos sermões escatológicos Jesus A vinda de Jesus É imediatamente precedida Por um período De grande sofrimento Tribulação e perseguição Para a igreja O que não bate Com a ideia Da igreja No mundo Dominando o mundo E subjugando o mundo Então o sermão escatológico De Jesus Seria uma outra Passagem Que eu ofereceria Como suporte Para isso E poderíamos citar também Especialmente o apóstolo Paulo Quando ele se refere Em Nas duas cartas Aos tessalonicenses A respeito De que ele diz Que o Senhor Jesus Não virá Sem que antes Se manifeste O homem da iniquidade O homem do pecado Corroborando com o que disse Jesus Cristo Ou seja A manifestação final De Cristo Na sua segunda vinda Será imediatamente precedida Pelo domínio do anticristo Pelo surgimento dele E pela tribulação E pelo sofrimento Que isso haverá de acarretar E para mim 1 Coríntios 15 É também um texto Fundamental Porque fala que Cristo Vai entregar o reino ao pai Eu acho que a gente diverge Não divergimos quanto a isso Ele vai entregar o reino Dominado e conquistado ao pai Mas a diferença É como ele vai fazer isso Na posição pós-milenista Ele vai entregar um reino Conquistado Completo e pacificado Pela pregação do evangelho Mas na posição milenista A conquista do reino É apocalíptica Com a vinda dele Ele esmaga Satanás Destrói os inimigos Traz todas as coisas Debaixo de si E aí ele entrega ao pai Devidamente pacificado Então a diferença É só a forma Quanto Jesus Cristo Vai fazer isso Nós cremos que é num evento Enquanto que o pós-milenista Acredita num processo De evangelização das nações Não sei se eu te interpretei Correto Tá bom Ok Então vamos aí um neto Texto bíblico Ou um conceito Ok Ok Eu imagino que o irmão Felipe Deve estar Querendo comprar a minha fala agora Né Mas Bem O conceito básico Do pré-milenismo Dispensacionalista E eu não Eu acho que os irmãos Já entenderam Pra eu não ter que ficar Toda hora repetindo Dispensacionalismo progressivo Então O conceito básico É que no novo testamento Ensina Que na segunda vinda Do Senhor Jesus Cristo No dia do Senhor O Senhor Jesus Cristo Ele Há de cumprir Plenamente O ensino Do antigo testamento Que foi expandido No novo testamento A respeito Do seu reino Terreno Político E espiritual Sobre os homens Especialmente Sobre a nação De Israel Então é importante Que se diga Que o que diferencia Este tipo De pré-milenismo De outros tipos De pré-milenismo É a questão De que O reino futuro E milenar Do Senhor Jesus Cristo Ainda possui Um certo caráter judaico Por isso Para que essa posição Tenha embasamento Bíblico O pré-milenismo O texto básico É Apocalipse Capítulo 20 Versículos de 1 a 6 Então como nós vamos Ainda conversar Sobre esse texto Então vou deixar ele Para depois Outro conceito básico É a compreensão Que o pré-milenismo Dispensacionalista Tem Que os apóstolos A partir de atos Mantiveram A expectativa De um reino Futuro Que envolveria Uma restauração Da nação de Israel Após a segunda Vinda de Cristo E eu queria só Utilizar um texto Aqui Que eu acho Que as vezes É muito negligenciado Nos debates Que é o texto De atos Capítulo 1 Versículo 6 Nesse texto Você tem lá Dizendo Que os que estavam Reunidos Os discípulos Perguntaram Para Jesus Senhor Será este o tempo Em que restaures O reino A Israel? Irmãos Essa pergunta Ela é extremamente Reveladora Porque se você Parar para pensar Um pouquinho No contexto Em que ela é feita Veja bem O Senhor Jesus Cristo Lucas nos informa Que ele tinha passado Quarenta dias E que o assunto Das conversas dele Com os discípulos Era justamente Sobre O reino Lucas diz lá Que eles conversaram E Jesus ensinava A eles sobre O reino Mas outro fator Interessante Aqui Certo? É que Jesus Já havia Ressuscitado Então muitas Das complicações Que os discípulos Tinham Já haviam Se resolvido Ali com a Ressurreição Do Senhor Jesus Cristo E a resposta Do Senhor Jesus Aqui é extremamente Reveladora Também Porque ele Responde O seguinte Não vos compete Saber o Tempo Então o Senhor Jesus Ele não Corrige A perspectiva Dos discípulos Acerca de uma Restauração Do reino A Israel Ele não Corrige Isso Ele na verdade Corrige É a curiosidade Dos discípulos A respeito Do tempo Do cumprimento Disso Então você pode Imaginar o seguinte Que eles estavam Perguntando Aquilo que Jesus Não tinha Falado Então a informação Que Jesus Não tinha dado E muitos Sugerem Inclusive Michael Horton Na sua teologia Sistemática Que inclusive É excelente Mas nesse ponto Ele sugere Que os discípulos Estavam Errados Aqui Certo? Que eles Estavam equivocados Em esperar Um reino A Israel Mas irmãos Pensem bem Nisso Isso colocaria Jesus Como um péssimo Professor Certo? Porque os discípulos Já haviam Presenciado A ressurreição De Cristo Eles passaram Quarenta dias Com Jesus Falando sobre isso E eles Continuavam Crendo Numa restauração Futura De Israel E o Senhor Jesus Cristo Não corrige Então nós não Precisamos Supor Que eles Estavam Errados O fato Irmãos É que esse Texto de Atos Ele nos Mostra Que nós Vivemos Em um Período Entre eras Nós vivemos Em um Período Em que O Senhor Jesus Cristo Nos avisa Que antes Da chegada Da restauração De Israel É dever Da igreja Ser sua Testemunha E pregar O arrependimento A luz Desse dia Que chegará E eu penso Que aqui O irmão Filipe Sabino Ele concordaria Comigo Da restauração Futura De Israel Não sei se ele Pensaria Sim Mas o ponto Que diverge aqui Do pós-milenista É que em Atos capítulo 3 Pedro Ele mostra Lá Que essa Restauração Ela vem Na vinda Do Senhor Jesus Cristo E também Os nossos irmãos Amilenistas Aqui Eles teriam Certo Que para invalidar A posição Pré-milenista Não apenas Desconstruir A compreensão Pré-milenista De Apocalipse 20 Como também Demonstrar Que o Novo Testamento Não ensina isso Essa expectativa De uma Restauração De Israel Após A vinda Do Senhor Jesus Cristo Então eu penso Que são estes Dois conceitos Apocalipse 20 E a ideia De uma restauração Futura Do reino Político E nacional Especialmente Centrado Na nação De Israel Ok Então vamos aqui Recoar um pouco Falar sobre a hermenêutica E vocês podem Me corrigir Se eu estiver errado Em alguma colocação Minha Mas o que eu percebo Principalmente entre Pré-milenismo E amilenismo E também É uma distinção Na forma Que vocês lidam Da relação Hermenêutica Entre os testamentos Então a relação O Novo Interpreta o Antigo O Novo Traz Uma nova referência Ao que foi colocado No Antigo Ou é aquilo Que o Novo Está dizendo É exatamente aquilo Que o Profeta Do Antigo Testamento Esperava mesmo O que eu percebo É essa relação Entre os testamentos A prioridade Interpretativa Entre um e outro É fundamental Para a distinção Entre algumas visões Aqui Se eu estiver errado Posso me corrigir Então começar com o Felipe Há uma relação Nessa O Novo Interpreta o Antigo Se isso É digamos Um pressuposto Hermenêutico Do Pós-milenismo E se isso tem Alguma Corrobora A visão Qual a relação Eu fiz questão De citar os textos Do Novo Testamento Pois uma acusação Frequente Contra o Pós-milenismo É que ele se baseia Quase que exclusivamente No Antigo Testamento O que não é verdade Quanto a questão Hermenêutica Eu creio que existe sim E eu creio que É uma questão Hermenêutica Mais da tradição Reformada Do que do Pós-milenismo Em si Que o Novo Testamento Ele interpreta sim O Antigo Testamento Ele não somente Lança luz Em coisas que são obscuras Mas ele altera Algumas coisas E invalida outras Por exemplo O batismo A circuncisão Vira batismo A Páscoa Vira a Santa Ceia Algumas leis Cerimoniais São abolidas Essas leis cerimoniais Não saberíamos Que elas foram abolidas A não ser com o Novo Testamento Então nós Mesmo sem perceber Assumimos Uma continuidade Entre Antigo e Novo Algumas pessoas Ficam Surpresas Quando descobrem Que no Novo Testamento Não existe Nenhuma Proibição Contra Bestialismo Mas o Bestialismo Perspectiva Como aquela Ezequiel Ezequiel usa Mateus 24 De que o Novo O Novo Interpreto Antigo É importante Para a visão milenista E eu queria que o senhor Então desenvolvesse De certeza É curioso Que Sempre que alguém Fala sobre Amilenismo Pós-milenismo Ou pré-milenismo A questão A questão da continuidade Descontinuidade Entre os testamentos Vem à tona Há acusações Dos dois lados No tocante ao uso A primeira é Se você der prioridade Ao Antigo Testamento Você é visto Como um judaizante Se você der prioridade Ao Novo Testamento Então você é visto Como um marcionita Eu não creio Que Que deva Deva vir Alguma Alguma Luta Se nós não olharmos Para o próprio Desenvolvimento bíblico Eu não acredito Que a ordem Seria O Antigo Testamento Acima do Novo Ou o Novo Acima do Antigo Eu creio Que há uma continuidade Até mesmo Em três pontos Histórica Lógica E bíblica Os amilenistas Não são unânimes Em admitir O Novo Testamento Como prioridade Existem amilenistas Utilizando o termo Mais corriqueiro Que admitem O Antigo Testamento Como prioridade Mark Devere Por exemplo Relaciona O Antigo e o Novo Testamento Como promessa E cumprimento Inclusive ele tem Literatura Publicações Nessa área Dois livros dele Traduzidos Acho que pela CPAD Que tem essa mentalidade Mensagens do Antigo Testamento Mensagens do Novo Testamento O título original Dos títulos É Promessa Feita Promessa Cumprida Mark Devere Um amilenista Um outro autor Também Não sei bem A pronúncia do nome Depois aí Os podem me corrigir Não O Graeme Goldsworth Também admite Do Antigo Para o Novo Testamento Eu acredito Que você pode manter Do Antigo Para o Novo Testamento Sem prejuízo Sem necessariamente Se tornar um pré-milenista Porque a leitura natural Do Antigo Para o Novo Testamento Não é uma Separação radical Entre os dois Mas a leitura natural Do Antigo Para o Novo Testamento Não parece ser bem Aquela que os pré-milenistas Querem defender Por exemplo É natural Que uma leitura De Êxodo XIX No processo Da evolução Canônica No processo Da revelação Chegue-se a conclusão De que não se tratava Do povo de Israel físico Chegue-se a conclusão De que não era Uma promessa Voltada para ele Eu não admito A independência Dos testamentos Mas Biblicamente Historicamente falando O Antigo Testamento Vem primeiro sim Logicamente falando Os autores Do Novo Testamento Têm um cânon Do Velho Testamento Do Antigo Testamento Eles não têm outra Fonte de autoridade Para a compreensão Por que então Que eles compreenderiam Diferente daquilo Que nós temos No Novo Testamento Segundo os pré-milenistas Querem admitir Eu acho que é mais Um equívoco Da visão pré-milenista Em querer ler Como os autores Neotestamentários leram Eles leram Com a perspectiva De que o reino Estava progredindo Estava presente E as promessas Veteras e testamentárias Estavam se cumprindo Por exemplo O texto de Êxodo XIX Que eu citei Que é dado Antes da aliança Em Êxodo XX Nós temos As palavras do Senhor Sendo dirigidas Ao seu povo E reinterpretadas Veja Se for Como os pré-milenistas Admitem Então Pedro Estava equivocado Quando ele aplicou Essas palavras A igreja A igreja Nós temos a promessa Em Amós 9 De que Deus Restauraria O tabernáculo De Zaví Interpretada No concílio De Jerusalém Em Atos 15 Como aplicado A congregação De judeus e gentios Quer dizer Historicamente falando O Antigo Testamento Profeta O sonhador E fizesse O sinal Ao prodígio E eles Ensinassem Vamos e sigamos Após outros deuses Eles tinham como referência Já que o Deuteronome É uma interpretação Da lei Eles tinham como referência Os dez mandamentos Não terás outros deuses Diante de mim Então seria impossível Testar a nova revelação À luz de uma próxima revelação É por isso que o texto Que foi citado Pelo pastor Antônio Neto De Atos 1.6 Não é que Jesus Era um mau professor Era que os discípulos Eram péssimos alunos De modo que Não era a primeira vez Que eles tinham entendido mal As referências de Cristo Não é incomum Quando por exemplo O Cristo Em fazer um exorcismo O Senhor Jesus Reprende os discípulos Porque ele não tinha entendido Até então O ministério de Cristo Não é incomum Quando Pedro Foi confrontado com Cristo Dizer Não Senhor O Senhor não precisa morrer Não precisa subir a Jerusalém Então os discípulos Tinham de fato Uma expectativa messiânica Vamos dizer assim Equivocada Não era problema de Cristo Era problema deles Mesmo que Cristo Tenha passado com eles Quarenta dias Mesmo que Depois da sua ressurreição A ponto de que A ponto que Pedro quando vai escrever A sua segunda carta No capítulo 3 Ele não tem mais Uma visão Terrena do reino Ele diz Nós aguardamos Novos céus e nova terra Onde habitam a justiça Então eu creio Que a prioridade Neotestamentária Sobre a Velha Testamentária É muito mais Uma tendência Do intérprete Se ele é um bom formado Em Novo Testamento Ele vai priorizar O Novo Testamento Se ele for bem formado Em Antigo Testamento Ele vai priorizar O Antigo Testamento Ok Referendo Vamos dar um exemplo aqui Um tema que é importante É o tema do Trono de Davi Então na minha perspectiva Se o Novo Interpreta o Antigo E aquilo que nós Encontramos em Atos 2 O discurso de Pedro Falando do Trono de Davi Então aquilo que está Sendo colocado lá Jesus como Estando no seu trono Ali é a interpretação Do Novo Da esperança Do Antigo Testamento Nesse caso Então o Novo Tem a prioridade Eu sei O que é o Trono de Davi Pelo discurso de Pedro Que o Trono de Davi Na verdade É uma referência Ao Trono Celestial E não o Trono Terreno Como no Antigo Testamento A pergunta aqui é Então quando o Novo Interpreta o Antigo Isso é um É um referente novo Que Pedro está dando Ou seja Havia uma expectativa De um Trono Terreno Ele está dizendo Não é só o Terreno É Celestial também Ou ele está dizendo Tudo aquilo que é falado Que parece ser Terreno É na verdade Celestial Eu creio que essa Última opção Nós devemos optar Pela maneira como Os autores do Novo Interpretam o Antigo E Eu não tenho muito mais A acrescentar O que Gaspar falou Mas É muito Claro para mim Que os autores do Novo Testamento Quando olham Para as promessas Que foram feitas a Israel No Antigo Testamento Do Reino Do Trono Da Terra Eles consideram Como sendo cumpridas Na igreja Eu vou dar alguns exemplos Quando Pedro Prega no dia De Pentecostes Ele Para explicar O derramamento Do Espírito Ele cita um texto De Joel Joel 2.28 Onde está escrito Onde está escrito Que assim Acontecerá Depois Que derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos Vossas filhas Profetizarão Vossos jovens Serão visões E sonharão Vossos velhos A chegada Do Espírito Santo Era associada Ao reino messiânico Era o Messias Aquele que haveria De trazer o Espírito Santo Em profusão Sobre toda a terra E isso está relacionado Com o reino futuro De Israel Só que quando Pedro Cita essa passagem Ele diz assim O que ocorre É o que foi dito Por intermédio Do profeta Joel E acontecerá Nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Ele interpreta O depois de Joel Como sendo Os últimos dias Dizendo Aquilo que Joel Falou Está se cumprindo agora O reino messiânico Está sendo iniciado Pela vinda Do Espírito Santo Dando início Aos últimos dias Então, esse é um exemplo Primeiro, vou dar outros De como Os autores do Novo Testamento Tomam as promessas Aplicadas a Israel A restauração de Israel Como se cumprindo No reino messiânico Inaugurado por Jesus Na sua morte e ressurreição E no envio E no envio do Espírito Santo No mesmo sermão Ele cita No verso 29 Dizendo Ele diz Verso 29 Irmão, seja permitido dizer A respeito do patriarca Davi Que ele morreu Foi sepultado E o seu túmulo Permanece entre nós Até hoje Sendo profeta E sabendo que Deus Glorioso De Israel Que seria a cabeça De todas as nações Olha como é que Pedro Interpreta isso Prevendo isso Referiu-se A ressurreição de Cristo Que nem foi deixado Na morte Nem o seu corpo Experimentou corrupção Pedro interpreta Essa promessa Da restauração Do trono messiânico Do trono de Davi Do assentácio Do seu descendente Como se cumprindo Na ressurreição de Cristo Aqui no capítulo 3 Aliás, no capítulo 15 De Atos Já tem aquele outro episódio Que você mencionou Que Tiago interpreta A restauração Do tabernáculo Caído de Davi Para o surgimento Da igreja Composta de judeus E gentios Eu não preciso citar aqui O fato de que Paulo se refere A igreja Como sendo Israel de Deus Ele diz Que o verdadeiro cristão Ele diz Que o cristão É que é o verdadeiro judeu Que a circuncisão É a circuncisão interior Ele diz lá em Galatas Que nós é que somos Os descendentes de Abraão Os que andamos Na mesma fé Que há em Abraão Mas eu quero só citar aqui Romanos 11 Quando Paulo faz Essa pergunta Porventura Terá Deus rejeitado O seu povo Deus rejeitou A nação de Israel E as promessas Promessa do reino Promessa da terra Promessa Do governo Extraordinário Deus rejeitou Não tem mais nada Para Israel Aí Paulo diz De maneira nenhuma Porque eu também Sou israelita Deus não rejeitou O seu povo A quem de antemão Conheceu Então Deus não rejeitou Os judeus Ou não sabeis O que a escritura Refere a respeito De Elias Dizendo Quando Elias diz Senhor Mataram Teus profetas Arrasaram Os teus altares E só eu fiquei O que é que Deus respondeu Reservei sete mil homens Para mim Que não dobraram Os joelhos Abraão Aí Paulo conclui Assim pois Também agora No tempo de hoje Sobrevive Sobrevive Um remanescente Segundo a eleição Da graça Veja só A hora de Paulo ter dito Ele faz a pergunta Deus rejeitou O seu povo A hora dele ter dito Não, não rejeitou Não, vai ter um milênio Onde Israel Será restaurado A terra E todas as promessas Seriam cobridas A hora era agora Porque ele levantou A pergunta Mas qual foi a resposta dele Não, Deus não rejeitou O seu povo Porque muitos judeus Estão se convertendo Ainda tem judeu Que acredita em Cristo Não são todos os judeus Que rejeitaram Então Paulo vê Que Deus cumpriu O que restava Ao seu povo Na conversão dos judeus E na entrada deles Na igreja Nesse sentido Ele Deus não rejeita O seu povo O seu povo Então recebe Todas as promessas Que Deus fez Tirem muitas outras passagens No novo testamento Aquela de Pedro Já foi citada De que os autores do NT Eles entendem Que o que Deus Havia prometido a Israel Se cumpre No novo Israel No Israel espiritual Na igreja Nos que são Aqueles que andam Na mesma pisada Do pai da nação De Israel Que é Abraão Que é o caminho da fé Ok A nova aliança também Que é colocada No caso de Judá E aplica-se a igreja A nova aliança A própria nova aliança Neto Pelo que eu entendo Do pré-milenismo Então Quando o autor do novo Cita o antigo E como foi colocado Pelo reverendo Nicodemus Então aquilo que era Para Israel Aplica-se a igreja Isso não Fecha todas as portas Para o pré-milenismo Como é que você explica Essa questão ainda Se tudo que foi dito Para Israel Aqueles elementos Terrenos São interpretados Como aplicados Na igreja Então como é que fica O pré-milenismo Ok Então A questão do uso Do antigo testamento Do novo A prioridade Dos testamentos Também É um ponto Em que distancia O pré-milenismo Do dispensacionalismo Progressivo Não apenas Das outras posições Como também Do pré-milenismo Do dispensacionalismo Mais tradicional Porque os progressivos Eles E isso Eu creio Que é o grande charme Dessa posição Eles creem Que você Reduzir Essa questão A O antigo testamento Interpreta o novo Ou o novo Testamento Interpreta o antigo Esse tipo De redução Ela não é Benéfica A posição Progressiva Você pode procurar Ler Por exemplo Os artigos De Darrell Bock Ele trabalha muito Nessa questão Ele afirma Que não existe Um uso Do antigo testamento No novo Você não pode dizer Que existe A forma Que os apóstolos Leram o antigo testamento Na verdade Na verdade O que você Nota Ao analisar Texto a texto Uso a uso É que existe Diferentes Formas Que os apóstolos Interpretaram Ou leram O antigo testamento Agora Se você analisar Tudo isso Todas essas formas Algumas coisas Você vai perceber Em primeiro lugar Os apóstolos Os intérpretes Do novo testamento Eles consideravam O significado Do antigo testamento Como estável Eles liam O antigo testamento Considerando Aquelas regras De interpretação Histórico Gramaticais Outro ponto Também Irmãos É que Por conta De um novo Contexto No progresso Da revelação Por conta De um avanço De uma nova Posição Canônica Os apóstolos Sim tinham Condições De usar O antigo testamento De maneiras Surpreendentes De maneiras Novas Então eu queria Dar aqui Alguns exemplos Para Para a gente Pensar sobre isso O texto Que o reverendo Augusto citou De Atos Capítulo 2 Você tem ali Pedro lendo Salmo 16 E ele interpreta O que o salmista Diz lá Não deixarás A minha alma Na morte Nem permitirás Que o teu santo Veja corrupção Ele interpreta Aquilo como Significando Ressurreição E o argumento Dele é exatamente Esse É por significar Ressurreição Que não pode Se referir a Davi Porque Davi Nós sabemos Que o seu túmulo Está aqui entre nós Por significar Ressurreição É que Refere-se A Jesus E refere-se Também A exaltação De Jesus Ao trono Prometido A um descendente De Davi Então o que você Nota aqui Irmãos É aquilo que Os estudiosos De hermenêutica Chamam Entre a diferença Do significado Para o significante Ou O referente O que o novo testamento Faz Como eu É O que o novo testamento Não faz Não é dar Novos Significados Ou então Instruir-nos Quanto ao Verdadeiro Significado Das promessas Do antigo testamento O que o novo testamento Faz É visto A era Não usual Ou seja Enquanto os profetas Imaginavam que Jesus Viria uma vez só Ele veio Em duas etapas Eles veem Novas aplicações E novos Referentes Ao que está No antigo testamento Um ótimo exemplo Para isso É Romanos 9 25 Quando o apóstolo Paulo cita No livro de Oseias Ele diz lá A profecia Chamarei povo A que não é A não meu povo E ele pega isso daí E aplica Aos gentios Então o que nós Vemos É que O apóstolo Paulo Ele considera O antigo testamento Em seu significado É povo Aqui não era povo Significado de restauração Mas O novo testamento Por causa de um novo contexto Uma nova posição canônica Ele nos traz Traz aos apóstolos Condições de entender Que isso que se referia a Israel Também refere-se Aos gentios Então eu penso que A grande diferença aqui É que É Pelo que eu entendo Dos irmãos aqui Existe uma Uma concepção De que aquilo que foi Prometido A Israel De maneira Significando Um reino Terreno Um reino Político Isso se cumpre Espiritualmente Da igreja Que é o novo Israel Ou Israel espiritual Isso eu entendo Que é Uma forma De você Modificar o significado Do antigo testamento A luz de textos Que pegam O significado E só dão Novos referentes Aquilo que se referia a Israel Também refere-se Aos gentios Também refere-se A igreja E isso Não nos dá permissão De supor Que Visto que essa promessa Feita a Israel Também refere-se Aos gentios Logo Israel Substitui A igreja Substitui Israel Ou a igreja Recebe essas promessas Espiritualmente Essa é uma Suposição Certo É uma É uma inferência E eu creio Que o que o novo testamento Mostra É que Aquilo que foi Prometido a Israel Se aplica sim Aos gentios A igreja Mas isso não esgota Aquilo que foi dito A respeito de Israel Ok Então vamos focar Um pouco mais Vamos ficar em Apocalipse agora Vamos caminhar só No livro de Apocalipse Com respeito A sua perspectiva Felipe Ela exige Uma data recuada Para Apocalipse Tem aquelas Aquelas teses De que foi antes Do ano 70 Ou no final Do primeiro século Se existe Uma dependência Da sua visão Com respeito A essa data recuada Explica para a gente A perspectiva Pós-milenista E a data De Apocalipse Para quem não sabe Muitos creem Que Apocalipse Foi escrito Na década De 80 Ou 90 Após Cristo E outros Afirmam Que foi escrito Antes de 70 Depois de Cristo A base Para acreditar Numa data Posterior De Apocalipse É totalmente Creio eu Evidências externas Principalmente Irineu Que fala Sobre A escrita Desse livro O mesmo homem Note-se Que disse Que Jesus Morreu com mais De 50 anos E viveu Com seus discípulos Durante 15 anos De ministério A pergunta é boa Porque dá para esclarecer Um equívoco Muito frequente As pessoas Confundem Pós-milenismo Com preterismo Preterismo Não tem nada a ver Necessariamente Com pós-milenismo E nem é Uma escola Escatológica Preterismo É uma questão De hermenêutica Preterismo Vem do termo Pretérito Passado Quando nós falamos De preterismo Nós estamos falando Que algumas passagens Escatológicas Que as pessoas Cremem que ainda Estão no futuro Já foram cumpridas No primeiro século Algumas pessoas Ficam assustadas Quando ouvem isso Como já cumpriu Lembre-se que Em certo sentido Todos nós Somos preteristas Ser um cristão É necessariamente Ser preterista Em alguns sentidos O antigo testamento Contém inúmeras profecias Acerca Da primeira vinda De Cristo E um cristão É justamente Alguém que crê Que essas profecias Foram cumpridas No nascimento Na morte E na ressurreição De Cristo Então não fique Atemorizado Com a ideia De profecia Já cumprida Mas quando nós Falamos de escola Hemenêutica Preterista Como eu disse Nós estamos Nos referindo A ideia De que por exemplo A grande tribulação É algo que já aconteceu E creio eu Que existem sim Vários indícios Indicando que Mateus 24 Por exemplo Jesus é bem categórico Todas essas coisas Não acontecerão Jesus fala assim Não passará Essa geração Sem que todas Essas coisas Aconteçam Diversos ateus Liberais Usam essas passagens Onde Jesus fala Da iminência Do cumprimento Dessas profecias Como prova De que Jesus errou De que os discípulos Erraram E até mesmo Alguns teólogos Eu creio Errando Grandemente Acham que Jesus errou C.S. Lewis Por exemplo É um triste exemplo De pessoas Que acham Que Jesus errou Ao dizer Que aquelas coisas Aconteceriam em breve Então isso é ser preterista Mas porque o preterismo Não é necessariamente Ligado Ao pós-milenismo Porque muitos Pós-milenistas Não abraçam Essa ideia De que essas profecias Ainda estão no futuro Por exemplo Jay Adams Que é uma milenista Mais conhecida No Brasil Por causa Dos seus livros Sobre aconselhamento Notético Ele é uma milenista Preterista Ao ponto De eu pedir Para ele Para publicar Um livro dele Ele disse Não, você pode publicar Só não diga Que eu sou pós-milenista Eu falei Tudo bem Mas por que existe Essa associação? Porque hoje em dia A maioria dos pós-milenistas São preteristas E esses homens Não sei por que Eles escrevem Um livro por semana Então Por causa disso Por causa dessa produção Gigantesca de livros As pessoas passaram A associar Pós-milenismo Com preterismo Então eu diria Que a data recuada De Apocalipse Apocalipse Precisa ser escrito Antes de 70 Depois de Cristo Não para o pós-milenismo Mas para o preterismo Se Apocalipse Não foi escrito Antes de 70 O preterismo Tem um problema Mas eu creio sim Que Apocalipse Foi escrito Antes de 70 Veja Apocalipse É uma carta ocasional João está escrevendo A igrejas Que estão sofrendo Naquele primeiro século Depois de Cristo E logo na primeira No primeiro capítulo Desse livro Um livro recheado De símbolos O primeiro capítulo Que é o capítulo Isento dessa simbologia Ele diz que Ele escreve As coisas Que em breve Devem acontecer Mais adiante Ele diz que O tempo está próximo E essas duas Expressões Em breve Devem acontecer E o tempo está próximo É usada novamente No capítulo 22 O capítulo de fechamento E também Um capítulo Que não tem a simbologia Dos outros capítulos De Apocalipse Eu diria que seria Uma falta de sensibilidade João escrever Para aqueles discípulos Que estavam Sendo perseguidos Severamente Dizer para ele Ora em breve Deus vai vindicar A causa de vocês Em breve Deus vai julgar Aqueles que atribulam vocês E eles Estarem há mais de dois mil anos Esperando Essa justiça de Deus Esse julgamento Então eu creio sim Que Apocalipse Ele foi cumprido Várias profecias Já foram cumpridas Antes de 70 Depois de Cristo Mais especificamente No ano 70 Com a destruição Do templo E que Se ele não foi escrito Não creio nisso É um problema Para os pós-milenistas Preteristas E para os amilenistas Preteristas Ok Muito obrigado Por esse agradecimento Reverendo Gaspar A leitura de Apocalipse Amilenista de Apocalipse Parece pressupor Uma leitura De recapitulação Onde você tem Os mesmos eventos Sendo vistos De outra forma Explica para a gente Para o nosso pessoal O que é essa leitura Da recapitulação E qual seria O fundamento dela Primeiramente A ideia de que A questão da recapitulação É fundamental Ou importante Para a leitura Do Apocalipse Mas não necessariamente Para o amilenismo O amilenismo Não depende somente Da literatura Do livro de Apocalipse Para se sustentar Agora é claro Que Acerca da hermenêutica Apocalíptica Eu entendo Que não é incomum A leitura recapitulativa Na verdade A literatura apocalíptica Do primeiro século Antes de Cristo E no período de Cristo Ela era recheada De mentalidade Recapitulativa Aliás A própria escritura É recheada De mentalidade Recapitulativa Nós chamamos isso De duplas narrativas Quando você Vê a mesma história Acontecendo Em outros Livros Então Não é incomum Encontrar essa mentalidade De recapitulação Em Gênesis No livro dos reis No livro das crônicas Ou mesmo nos evangelhos Em que os eventos São citados As narrativas São citadas Em outras Outras ocasiões Quem lê a carta De Paulo Aos Efésios E Filipenses Percebe Pelo menos No capítulo 4 Em diante De Efésios No capítulo 3 De Filipenses A mesma estrutura A mesma recapitulação Agora No tocante Ao Apocalipse Nós encontramos isso E ela de fato É fundamental Porque isso é demonstrado Logo no começo Do livro de Apocalipse Por exemplo A apresentação de Cristo E aqui Um ponto de discordância Com Sabino Eu não entendi O que é que ele quis dizer Que ela é despida De simbolismo No capítulo 1 Está cheio de simbolismo Acerca de quem Cristo é Ele tem as sete estrelas Na mão Ele anda no meio Dos candelabros Ele tem os olhos Como chama Ele tem os pés Como de bronze E nós vamos vendo Que Cristo se apresenta Em cada carta Com essa mesma forma Então aquele que tem As estrelas na mão Apresenta-se A primeira igreja Que tem os pés de bronze Apresenta-se Numa outra igreja Essa recapitulação Parece já fazer parte Desde o começo Desde o começo Ela é fundamental sim Para a leitura Do livro de Apocalipse Ela não é Uma questão nova Muitos autores Antigos Antes mesmo Do Hendrix Que é o mais conhecido No nosso meio Mas muitos autores Antigos já traziam Essa leitura Autores do século XVIII Já traziam Autores de tradição Conservadora E reformados Traziam essa abordagem Porque parece ser natural Quando você lê O livro de Apocalipse Ter essa mentalidade O exemplo clássico É Apocalipse capítulo 12 Se você leu aquele texto Com a mentalidade futurista Então você tem Um sério problema A mulher que estava Com dores de parto Para dar à luz E ela dar à luz E foge para o deserto E o dragão persegue Ora Se você não tem A imagem dos evangelhos Citado aqui Na nascimento de Cristo Na sua fuga para o Egito Na perseguição de Herodes A Cristo e as crianças Então você tem Um sério problema hermenêutico Ela é fundamental Para a leitura apocalíptica Agora tem duas coisas Que eu vou aproveitar O tempo final O primeiro relacionado Ao pós-milenista Em Apocalipse No capítulo 1 Diz assim Que essas coisas Eu vou fazer a citação Do texto O Felipe Sabino Citou que era apenas Em breve Diz assim Escreve as coisas Que tem visto As que são E que depois destas Hão de acontecer Então até mesmo Em Apocalipse Parece haver Uma tríplice divisão De eventos Eventos que aconteceram Eventos que estavam acontecendo Então eventos que aconteceram Eventos recapitulativos Eventos que estavam acontecendo Dentro do primeiro século E aqui eu concordo Com o Felipe Sabino Não faria sentido Escrever um livro Para uma igreja Que estava sendo perseguida Pensando em uma solução Sabe-se lá quando Mas eventos que também aconteceriam Porque a esperança primária No Novo Testamento É a esperança da ressurreição É a esperança de que Cristo De fato já havia vencido E ele era Vitorioso Sobre a morte também A ressurreição Era a garantia Do livramento dos cristãos Eles poderiam sofrer Por algum tempo Serem perseguidos Lançados Em cadeias Em prisão Ou Aos leões Mas eles tinham A promessa da ressurreição Afinal de contas Apocalipse 17 Diz que Cristo é aquele É o cordeiro que venceu Agora Me chamou a atenção A leitura do Premilenismo Progressivo O dispersacionismo Progressivo É um meio termo Entre o dispersacionismo Tradicional E o aliancismo Eu aprendi hoje Que os autores No novo testamento Não sabiam interpretar O antigo Eles não tinham consciência De que eles estavam Interpretando corretamente Era apenas O uso aleatório Como alguns Evangelicais fazem hoje Então pega um texto E cita aleatoriamente Deixa eu me dar um exemplo No novo testamento De que os autores Bíblicos Estavam cientes De que isso era Interpretação deles Ok, reverendo Só para Porque nosso foco É na recapitulação Certo? Isso vai ser interessante Porque em Mateus 8 Quando é citado Isaías 53 Pedro recapitula Citando Isaías 53 Fazendo novamente Uma interpretação Mais aprofundada Ok Então é fundamental Sim Eles fazerem Essa busca No antigo testamento E fazer uma leitura Segundo o que eles entendiam Era de fato Interpretativa Está escrito Isso foi dito Para que se cumprisse Mateus 8 Quando ele cita Isaías Capítulo 53 E Lucas E Pedro No capítulo Na primeira carta No capítulo 3 Capítulo 2 Quando ele cita Novamente Isaías 53 Em Isaías 8 Mateus 8 Isaías é citado Recapitulando o seguinte Isso aqui É para que se cumprisse O que fora dito Pelo profeta Isaías Ele tomou sobre si As nossas dores Cristo estava realizando Milagres do reino Vamos chamar assim E Pedro diz Que isso Na verdade Era para que se cumprisse O que o profeta Isaías Havia dito Que Cristo levou sobre si As nossas dores E ele atribuiu isso Aos pecados que foram colocados Sobre Cristo Então não me parece Se você pensar Que eram dois modos De leitura Ou simplesmente aplicações Nós temos um problema sério A recapitulação É marca Da literatura bíblica Ok? Ok Obrigado Reverendo Augusto Explica um pouco mais Sobre recapitulação Em Apocalipse mesmo Como o amilenista Ele faz essa leitura De recapitulação Na literatura No livro de Apocalipse Certo Eu não tenho muito mais Que acrescentar O que o Gaspar disse Eu acho que a leitura Da abordagem Da recapitulação É a que menos Traz problemas Em oposição A uma leitura Progressiva Em que você vai Lendo o livro De Apocalipse Como se ele estivesse Narrando Em sequência Eventos Que haverão De acontecer Historicamente Então isso vai Acabar dando Um nó Especialmente Quando chega Na relação Do capítulo 19 Com 20 E outros trechos Que não dá Para manter A sequência histórica Não encaixa Eu penso Que o Gaspar Estava muito Ele Nos ajudou Bastante Quando ele fala Que realmente No início de Apocalipse As coisas Que breve Devem acontecer As que são E as que devem Ainda acontecer Mostrando que Uma leitura Preterista De Apocalipse Ela realmente Não pode ser provada A partir daquela passagem Até porque Quando Jesus disse Que não passaria Aquela geração Sem que tudo Aquilo acontecesse Pouco antes Ele tinha dito Que depois Logo nesses dias Em seguida A grande tribulação Ele voltaria Se todas aquelas coisas Já aconteceram No primeiro século Jesus não voltou Ele deveria voltar Em seguida Então Há elementos Naquilo que Jesus Contou ali E que ainda Aguardam Um cumprimento futuro E é por isso Que a gente Eu acho Que a leitura Recapitulatória De Apocalipse É a melhor Porque ela Compreende A possibilidade De que o livro Está se referindo Não somente A fatos Que aconteceram Mas também A fatos Que ainda vão acontecer Essa visão Ela diz Basicamente O seguinte Que o livro Que João compôs O livro de Apocalipse Em sete partes Que contam a mesma história Cobrem o mesmo período A primeira vinda de Cristo O período do milênio Que são os mil anos Espirituais De reino espiritual Aqui na terra Encerrados com a segunda vinda E o juízo final Essa mesma história É contada sete vezes Só que cada uma delas Como a gente vê Quem assiste futebol De repente vê O mesmo lance Mostrado por ângulos Diferentes Então seria uma metáfora Moderna Para dizer o que é que João faz Ele narra a mesma história Só que nenhuma das sete vezes A narrativa é igual Ele vai intensificando Como se estivesse dando um zoom E vai mostrando Por ângulos diferentes O mesmo período O nascimento de Jesus Ou a sua vinda A sua primeira vinda A sua morte E ressurreição O seu triunfo Na ressurreição O seu reino Durante esse mundo aqui E finalmente A sua segunda vinda Com a derrota final De seus inimigos Então isso é repetido Sete vezes Durante o livro De Apocalipse Nós entendemos Que essa é a leitura Menos complicada Ela tem os seus problemas Também Nem sempre dá para ver Com clareza Sim As recapitulações Mas como foi dito aqui Todos nós estamos conscientes Que nenhuma das nossas posições Esgoto o assunto É bom lembrar Que o pessoal Do novo testamento E as vezes até no antigo Eles só perceberam O cumprimento Só entenderam a profecia Depois que ela se cumpriu Com frequência Isso acontecia assim Então a gente Faz esse tipo de coisa Com muito temor Diante de Deus E sempre dizendo assim Provavelmente Possivelmente Vai ser dessa maneira Eu entendo Que a leitura Do Apocalipse É melhor feita Dessa perspectiva Da recapitulação Isso Não resolve todos os problemas Mas eu acho que É que tem menos problemas Ok Então só para esclarecer Para as pessoas O milênio Ele é Mais uma descrição Desse período Entre a primeira vinda Isso E a segunda vinda De Cristo Seria a sétima Aliás a sexta Seria a sexta parte Que faz a descrição Desse período Só que usa agora A palavra milênio Que não usou antes Isso Aliás é a única passagem Em todo o novo testamento Tem o termo milênio Para se referir Ao reino de Cristo Ok Para a gente terminar Esse primeiro bloco A gente vai terminar Com o Neto aqui Falando também Sobre essa questão Se não é Uma leitura De recapitulação Ou seja Se você não tem ali Sete partes Que estão descrevendo O mesmo evento Se é uma Uma sequência Então explica para a gente Essa perspectiva E se quiser dar Alguma fundamentação No texto Ok Se isso daqui Fosse um debate político Eu já teria pedido Direito de resposta Duas vezes Certo? Mas eu entendo A limitação do tempo Irmãos É o seguinte A visão sucessiva Do livro de Apocalipse Ela é uma visão Basicamente De todos os dispensacionalistas E essa Essa visão Afirma Que ao invés De um processo De constante Recapitulação No livro de Apocalipse Existe ali Uma sucessão Especialmente No que tange Apocalipse De 6 a 19 Ok Existem algumas Linhas de evidência Para a gente Trabalhar Essa ideia Da sucessão No livro de Apocalipse Uma delas É que existe Ali textualmente E contextualmente A ideia De que os selos Levam as trombetas E as trombetas Levam as taças Mostrando Como que João Estivesse nos dizendo Que aquilo Era uma Sucessão De eventos Porém Irmãos Eu gostaria De desviar Um pouquinho A nossa atenção Visto o tema Do nosso Diálogo Hoje Nem todo Que acredita Na recapitulação É a milenista Ou pós-milenista Ok E nem todo Que acredita Na Questão Sucessiva Necessariamente Seria Um Pré-milenista Agora Por exemplo Vou citar um exemplo Grant Osborne Que teve um comentário Recém publicado Pela editora Vida Nova Ele defende Sim A interpretação De recapitulação No livro de Apocalipse Mas ele é um Pré-milenista Convicto Porque o que eu quero Trazer para o nosso Para a questão Aqui Hoje É se Apocalipse 20 Recapitula Alguma coisa O que Que ele recapitula Aliás Antes disso É Se realmente Há indícios Textuais Que existe Uma ordem De recapitulação Entre o capítulo 19 de Apocalipse E o capítulo 20 Ou se existe ali Uma sucessão É nesse ponto Que o debate Ele deve ser feito A questão do milênio Se Apocalipse 20 Refere-se a um período Antes de Apocalipse 19 Ou se Apocalipse 19 Ele segue Com Apocalipse 20 E eu gostaria Irmãos De apresentar Algumas evidências Aqui Que Sem importar Se você abraça Uma leitura De recapitulação Ou sucessão No livro de Apocalipse Que mostram Que a ordem De Apocalipse 19 E 20 É uma ordem De sucessão E Em primeiro lugar Você percebe isso Pela estrutura Do livro de Apocalipse No capítulo 18 Até o capítulo 21 Você nota Claramente Que João Quer nos passar A transição Da Babilônia Para A nova Jerusalém E então No capítulo 19 Ele começa A narrar A queda Do triunvirato Ou nos termos De Grant Osborne Da falsa trindade Que foi colocada No capítulo 3 Do diabo Da besta E do falso profeta Então o capítulo 19 Mostra a queda Da besta E do falso profeta E nada mais natural Do que o capítulo 20 Descrever a queda Do dragão Então isso é uma questão Natural Agora uma questão Textual Você nota Por exemplo No uso de João Que ele faz isso Várias vezes No evangelho Ou no livro de Apocalipse Da expressãozinha grega Cai Eidon Ou seja Eu Vi E Vi Desculpe No capítulo 19 Você nota João Começando a usar Essa expressão No versículo 11 Quando ele diz Vi o céu aberto E eis um cavalo branco Quando você vai Para o versículo 17 É dito lá Então vi um anjo Posto em pé no sol E clamou com grande voz Então aqui você nota Uma progressão Uma sucessão De eventos Então você vai Para o versículo 19 E vi a besta E os reis da terra Com os seus exércitos Você tem uma outra progressão E então Você vai para o versículo Capítulo 20 Versículo 1 E diz lá E vi descer do céu Um anjo Você vai para o versículo 4 Vi também Tronos E então Você pula lá Para o versículo 11 Do capítulo 20 Vi um grande trono branco E todas as vezes Que é usado O Caioidon Ali É de sucessão De fatos Isso significa Irmãos Que para você dizer Que o Caioidon No versículo 1 Do capítulo 20 Não é uma sucessão Como os três primeiros E os três últimos Caioidon Você precisa De uma razão Textual Ou contextual Ou seja Você precisa Demonstrar No texto Que João Claramente Está querendo Fazer agora Um retorno Porque Naturalmente Lendo Você nota Umas sequências De visão Que denotam Eventos Sucessivos Então Esse é o desafio Aqui Que os irmãos Têm É mostrar Que este Caioidon Do capítulo 20 Versículo 1 Ele quebra A sequência Natural Dos Caioidon Do versículo 19 E do capítulo 20 A partir do versículo 11 Então Outra linha De argumentação E não vou Comentar agora Para mostrar Que não há Recapitulação No capítulo 20 É se você Analisar o conteúdo E aqui A pergunta é Se Apocalipse 20 Recapitula Alguma coisa Ele Recapitula O que? E para você Responder A essa pergunta Você precisa Primeiro definir O que Apocalipse 20 Diz E então Analisar O que é dito Sobre Satanás E o reino De Cristo Antes da Vinda de Cristo Então se você Fizer uma análise Do conteúdo De Apocalipse 20 Você vai perceber Que o conteúdo Expresso ali Não combina Com os eventos Ou o estado De Satanás Por exemplo Descritos Em Apocalipse Antes do capítulo 19 Então basicamente Eu vejo Que há razões Textuais E contextuais Aqui Para que Apocalipse 19 e 20 Sejam entendidos De maneira Sucessiva E não Que há O capítulo 20 Um retorno Uma recapitulação De algo Antes De Apocalipse 19 De Apocalipse 20 De Apocalipse 20 Obrigado.